Por uma Itapevi mais saudável, agentes de saúde estão visitando as casas em todas as regiões da cidade. No mutirão anual, contra o mosquito Aedes aegypti, o responsável pela transmissão da dengue, além da zika, chikungunha e febre amarela. Nas vistorias, os servidores checam se existem focos do mosquito em vasos de plantas, móveis abandonados e, se necessário, instalam telas nas caixas d'água. Se todo mundo fazer o seu serviço em casa, pegar suas plantas, colocar na terra, evitar água, junta, ajuda bastante. Ah, não tem uma tela? Entra em contato com a prefeitura, pede uma telinha para você fazer a sua parte. Um Itapevi segura e como você nunca viu.